Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, de forma que passe a chamar o item de número 9, processo 48500500560201544, resultado da audiência pública número 16 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 7 de 2015, relativo ao sistema de transmissão 800KV, corrente contínua, entre a subestação Xingu, 500KV, corrente alternada, e a subestação terminal Rio, 500KV, e obras associadas em corrente alternada. Relator, diretor José Jorosa. Entre 1º e 30 de 4 de 2015, a ANEL realizou a audiência pública número 16, instaurada com vistas a colher subsídios e informações para o aperfeiçoamento da menina do edital e anexo ao leilão número 7 de 15. Cujo objeto é a contratação de concessão de serviços públicos de transmissão de energia elétrica para implantação e exploração do sistema de transmissão mais ou menos 800KV em corrente contínua, entre a subestação Xingu, de 500KV em corrente alternada, e a SE terminal Rio, 500KV, também em corrente alternada. E obras associadas em corrente alternada, denominadas segundo o bipódio em corrente contínua, oriundo do UHE Belo Monte. Por meio do ofício número 94 do MME, de maio de 15, o secretário-executivo do MME informou que as obras associadas à linha de transmissão em corrente contínua em 800KV, interligando a SE Xingu, a SE terminal Rio, tem como dado necessidade indicado para o planejamento setorial janeiro de 19. Ele solicitou a ANEL avaliar a possibilidade de redução do prazo de 60 meses para a entrada em operação comercial das obras, constante do leisão número 7, de 15, posto que o MME irá realizar gestão e acompanhamento junto aos órgãos e intervenindo no processo de licenciamento ambiental. Essa daqui é uma postura nova que o MME está se comprometendo em fazer para que a gente avalie a possibilidade de diminuir em 10 meses, que ele vai se encarregar de prestar apoio ao empreendedor para agilizar essa questão ambiental. Em 26 de 5 de 15, a SFE encaminhou o histórico de desempenho das constitucionárias de transmissão nos últimos 36 meses, com os respectivos parâmetros de tempo médio de atraso em entrada de operação e de número de penalidades de recorrido na espera administrativa para fins de comprovação ou não dos requisitos estabelecidos nos sub-itens 10.8.5.1 e 10.8.5.2 do edital. E, mediante o parecer número 320 da PF, da ANEL, de 15 de junho, a Procuradoria Federal examinou a minuta do edital e respectivos anexos do leilão de transmissão número 7 e opinou pelo prosseguimento da licitação. E, por meio do acórdão número 1293 do TCU, esse determinou a ANEL que, primeiro, utiliza o menor valor de cotação obtida para o modo equipamento de estações conversora, ou seja, o da empresa Alston, considerando uma tolerância de mais 20% do valor ajustado, conforme informado pelo fabricante. 2. Atualize a estimativa de investimento relativamente a esses equipamentos, de acordo com a avaliação cambial das moedas utilizando na sua cotação, encaminhando para o TCU por ocasião do atendimento do segundo estágio da INTCU 2798, próximo ao lançamento do edital, os novos valores. 3. Realize estudos técnicos com vista a reavaliar a formulação do capital, o KPM, especialmente contra a variável beta, bem como a estrutura de capital, ambos os utilizados no modelo de precificação da RAP, encaminhando ao tribunal, no prazo de 120 dias, os resultados obtidos acompanhando de toda a fundamentação teórica que o embasou. E, em 15 de junho, foi emitida a nota técnica conjunta nº 1, da CEL, por meio da qual a CEL e a ECT apresentam análise da contribuição recebida na P16 e recomendaram a aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão nº 7. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 320 de 2015, opinando pela juridicidade da minuta do edital de leilão 07 de 2015, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. A sessão pública do leilão será conduzida pela BM Bovespa na Bolsa de Valores e Mercantins Futuros sob supervisão da CEL, no dia 17 de julho de 15, às 10 horas, na sua sede em São Paulo. Considerando as particularidades do sistema de transmissão em corrente contínua, bem como o volume de investimentos, O objeto desse leilão terá lote único, composto pelas seguintes instalações no estado do Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estação conversora de corrente alternada e corrente contínua, em mais ou menos 800 KV, 4.000 MW, junto a SE 500 KV e Xingu. A estação conversora CACC, mais ou menos 800 KV, aproximadamente 3.800 MW, junto a SE 500 KV, Terminal Rio. Uma linha de transmissão em corrente contínua, mais ou menos 800 KV, entre Xingu e Terminal Rio, com aproximadamente 2.518 KM. Uma linha de transmissão em corrente alternada de 500 KV, Terminal Rio, Nova Iguaçu, circuito 1 e 2, com 30 KM. E um seccionamento da linha de 500 KV, Adrianopes, Resende e Adrianopes, Cachoeira, Paulista, no Terminal Rio. E por fim, dois compensadores 5 de 500, ou de 150 MVAR, cada na subestação Terminal Rio. Como se observa, além das instalações de corrente contínua, o lote inclui instalações de transmissão de 500 KV para a conexão da SE terminal Rio, à região de Nova Iguaçu, bem como equipamentos de compensação síncrono, com o objetivo de acelerar a recomposição do sistema interligado nacional a partir de nova subestação. Serão implantados aproximadamente 2.550 KV de linha de transmissão e 7.800 MW de capacidade instalada nas duas subestações conversora, podendo ambos operar como retificadoras ou inversoras, conforme o sentido da transmissão de energia elétrica. Consoante de solicitação do MME, ressaltado na nota TEC conjunta, número 1, CEL, SCT, a carta alteração do prazo de 60 para 50 meses para a entrada em operação comercial das instalações de transmissão, objeto do leilão, em fase das informações constantes do ofício número 94 do MME, especialmente no que se refere ao expresso compromisso do MME de realizar gestão antecipada e acompanhamento integrado junto aos órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental. A tabela a seguir apresenta para o lote único dos empreendimentos o valor global dos investimentos estimados para a implantação das instalações de transmissão, o valor da RAP, máxima permitida, os valores de garantia de proposta e de fiel cumprimento a serem aportados pelo licitante proponente e o número de emprego direto aproximadamente a serem gerados. Então é um lote único, aproximadamente um investimento da ordem de 7 bilhões de reais, uma RAP máxima de aproximadamente, máxima de 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente, os valores de garantia para a proposta de 70 milhões e de fiel cumprimento de 700 milhões e uma previsão de gerar 15.400 empregos diretos. As principais alterações do edital em relação aos certidões anteriores, o edital do leilão número 7, que ensegue a mesma sistemática dos editais de licitação dos serviços públicos e transmissão anteriores, cabendo registrar apenas as seguintes alterações em relação ao edital do leilão número 7. Primeiro, a exclusão da exigência da demonstração com o comitante do patrimônio líquido e capital como critério de habilitação consoante com o disposto no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei nº 8.663, permanecendo apenas as exigências de patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado para o investimento em face à determinação constando ao Acórdão 963 do TCU. Segundo, a admissibilidade de caráter excepcional de solicitações de crescimento sobre o edital após a data estabelecida no cronograma de eventos e em até cinco dias úteis antes da sessão pública e realização do leilão, desde que não se refira à questão já respondida pela Comissão Especial de Licitação, acatando-se desta forma recomendação constante no Acordo 963 do TCU. A revisão da cláusula de habilitação técnica relacionada a atraso de multidão na execução do empreendimento e transmissão anterior excluindo-se do seu cúmulo autorizado de modo a refletir apenas os empêndios constitucionários e detentores de empreendimento licitados. E, por fim, a elevação do percentual de garantia de fio ao cumprimento para 10% do valor de investimento estimado para a implantação da desinstalação e transmissão em concordância com o disposto no parágrafo terceiro do artigo 56 da Lei nº 866. Análise das contribuições recebidas na audiência. O relatório de análise das contribuições referente à audiência pública nº 16 e 15, que acompanha a nota técnica do conjunto nº 1 de 15, detalhe os comentários justificativos para o aproveitamento ou não das 211 contribuições recebidas de 14 empresas ou instituições. As contribuições aproveitadas total ou parcialmente em número de 109, tratam principalmente de primeiro, melhoria na descrição de parâmetro técnico de anexo do edital e ajuste na redação da maior clareza do texto do editalício. Já as contribuições não acatadas no total de 102 versam basicamente sobre o primeiro cancelamento do edital devido à restrição no uso da tecnologia diferente de 800 KV, corrente contínua, e renegociação da RAPE devido aos atrasos da entrada e operação, apresentação de orçamentos e cronogramas detalhados de implantação de instalações a cargo de concessionária e licenciamento ambiental prévio das instalações a serem licitadas. E, por quinto, aprovação do projeto base por recurso de prazo e sexto, início da contagem do prazo de concessão após emissão da licença ambiental. Quando as declarações decorrendo do Acordo nº 1.293, em face da descortância conceitual em relação à determinação de utilização do menor valor de cotação obtida para o modo de equipamento nas estações conversoras, constando no Acordo nº 1.293,15 do TCU Plenário, a ANEL impetrou o recurso administrativo contra a decisão. Diante da deliberação do TCU, por solicitação desse relator, a SCT calculou a RAPE, considerando o referido valor na estimativa do investimento para o segundo veículo em corrente contínua oriunda da Belo Monte. Também foi atualizada a estimativa de investimento em equipamentos considerando a avaliação cambial nos termos da determinação do TCU, o que já foi informado àquele tribunal por ocasião do encaminhamento do ato justificatório à Lei nº 7, por meio do ofício nº 1.248,15. E quanto à determinação e realização do estudo para reavaliar a formulação do KPM, essa deverá ser implementada no devido tempo, mediante a instrução à SRM. do exposto e com base nos autos do processo em tela, o voto pela aprovação do edital e respectivos anexos ao leilão nº 7, que tem por objeto a contratação do serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao sistema de transmissão de mais ou menos 800 KV e corrente contínua entre a subestação Xingu, 500 KV, CA e a subestação Terminal Rio, 500 KV, CA, obras associadas em corrente alternada. É o voto. Em discussão? Eu aqui gostaria só de destacar a forma como a ANEL procede. Esse processo de cálculo de rápido de leilões, apesar da dificuldade muito grande, fruto de novas tecnologias, fazer orçamento na situação que nós nos encontramos hoje é muito difícil, até porque há uma diferença relativa entre o primeiro bipolo e o segundo, consequentemente isso em seja um custo maior. Nós estamos hoje com uma... O mercado hoje no mercado não oferta, quer dizer, você pode ter, em função da quantidade de obras e equipamento e o valor, você pode ter uma limitação de concorrente, quer dizer, de participante. depois, o primeiro bipolo, ele tinha um valor cambial, tinha um determinado valor, hoje nós temos um valor superior, quer dizer, tudo isso impacta. E o mais importante disso tudo é que o preço mesmo, que é um preço estimativo, onde a administração se propõe a pagar, o que vai refletir mesmo é o preço do mercado na hora, quer dizer, depende das condições de financiamento, depende dos players que vão participar, portanto é muito difícil. Mas o que eu acho e que eu gostaria de caracterizar é a forma como o anel trabalha, quer dizer, simplesmente os custos são abertos, os valores são abertos e permite a qualquer um, quem entende, quem não entenda, conhecer da lógica como é feito o nosso orçamento. Portanto, essa determinação do TCU eu acho importante, quer dizer, e a nossa preocupação é muito mais com os prazos, quer dizer, não tem sentido a gente estar discutindo se a alternativa que nós colocamos, a alternativa à proposta que aconteceu, quando aí o tempo vai passando, na verdade eu acho que é muito importante essa decisão do relator de colocar o processo em pauta para que a gente possa assegurar que no dia 17, sim, aí no dia 17 o mercado vai se pronunciar e vai realmente dizer qual o valor que estaria sendo mais adequado. Eu também queria fazer um destaque bem na linha do que o doutor Reves traz. a licitação de projetos de transmissão e também de geração não é uma contratação de obra pública, é um projeto de referência, um traçado de referência, o que a gente está contratando é a ligação entre o ponto A e o ponto B em uma determinada tecnologia e o objetivo aqui é poder escoar a energia e garantir o suprimento da energia. Então, é normal que se trabalhe com alguma margem para permitir que o mercado realize eles sim a otimização do projeto e encontre o preço. Então, o que a ANEL faz é garantir um processo transparente e competitivo. E aí, por que eu digo que tem que ter alguma margem? Porque não faz sentido fazer uma orçamentação com preços mínimos. Por isso que a gente apresenta um recurso. É claro que a ANEL reconhece o papel do TCU, a importância das contribuições dele e o debate vai ser feito com tranquilidade e aqui a gente vai manter o recurso por conta da tese e vai tocar o processo. Mas não faz sentido caminhar com preços mínimos porque se a gente erra o risco é de dar um leilão deserto e aí o custo do atraso, o próprio TCU já faz estimativas disso. É absurdo o custo de atraso de obra de infraestrutura no Brasil. Então, como o processo competitivo é transparente, é razoável trabalhar com médias na forma que o Manel sempre fez. Como é razoável trabalhar com um novo valor de UOC que passou por um processo de audiência pública, notas técnicas é bem fundamentado e o objetivo por trás é dar atratividade para os leilões e incentivar a competitividade. Agora, é claro que esse é um processo que é construído a várias mãos, o TCU tem as prerrogativas de fazer a análise e a gente tem aqui os argumentos técnicos, tenho certeza que a versão do Anel vai prevalecer. Agora, por uma questão de tempestividade, dado que o custo de um atraso é muito grande, eu concordo com o posicionamento do relator, a gente aprovar o edital e seguir em diante. Eu também queria fazer dois comentários. Primeiro, nessa mesma linha que Reivi e Tiago comentaram, e eu também penso como o Tiago, eu acho que o que se busca aqui é estabelecer um preço teto que permite a competição e a competição é que deve levar a melhor contratação, quer seja do preço, quer seja da escolha do concessionário pelas regras do edital. E tanto isso é verdade que no segmento de transmissão sempre esteve presente essa competição e que levou a deságios importantes. Então quando tem atratividade suficiente pelas condições estabelecidas, a competição opera e leva realmente a melhor contratação. Então conceitualmente eu também compreendo e por isso nós apresentamos um pedido de reconsideração lá do TCU porque entendo que a lógica com que a ANEL usou para definir a RAP é a que deve prevalecer conceitualmente é a mais correta porque eu não estou fazendo uma contratação como disse o Tiago de uma obra pública. Eu estou contratando uma entrega uma disponibilização de uma instalação do ponto A do ponto B e toda essa liberdade que a gente tem de buscar as melhores alternativas. E o outro ponto portanto isso aí como foi dito claro que o TCU ninguém está questionando a prerrogativa dele de analisar previamente as condições do edital de aprovar ou não. Ele aprovou com essa determinação e nós estamos seguindo ou não concordamos estamos apresentando recursos mas evidentemente que vamos implementar da forma como ele orientou pelo menos até que seja eventualmente revista a posição. E o outro ponto é o que o diretor relator jurosa já comentou que é a questão do prazo. no processo no final do primeiro período aqui nós discutimos um processo punitivo que tratamos um pouco dessa questão quer dizer eu acho que a NEL tem feito um grande esforço no sentido de buscar na realidade que está se verificando nesse empreendimento o prazo que seja mais realista para contratar algo que não impõe aos agentes um desafio quase que inatingível e um risco de não entrega do empreendimento então esse esforço nós fizemos e aqui concretamente o ministério se propôs a inovar com relação a essa questão e ser um agente mais ativo junto ao empreendedor na fase de obter o licenciamento e tendo identificado nessa possibilidade uma expectativa de redução desse prazo então claro estamos acreditando porque vem na direção de que todos nós queremos dado a necessidade do empreendimento e vamos acreditar de que isso seja possível e torcer para que isso dê certo porque de fato o prazo de 50 meses não é o prazo que originalmente a gente tinha imaginado mas acreditamos que dentro de uma proposta de gestão diferenciada isso é factível então acho que também é um outro ponto relevante a ser destacado bem então em votação eu voto com o relator também voto também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então é eu clamo que a diretoria decidiu pela aprovação então do edital respectivos anexos do leilão 07 2015 anel que tem por objeto a contratação de serviços por transmissão de energia elétrica referente ao sistema de transmissão mais ou menos 800 KV corrente contínua entre a subestação Xingu 500 KV CA e a subestação terminal Rio 500 KV CA e obras associadas em corrente alternada próximo item